Enigma do Oriente As coisas mais importantes que virão para os seus caminhos Opção 1, Amanha Manjá Opção 2, Upayoshoss Opção 3, Upayogun Opção 4, Amanhansan Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida Escolha com atenção Escolha com responsabilidade Tente se conectar ao orixá que eu te falei aqui Lembrando que você pode ver mais de dois montinhos, sim Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia Através de gravação de vídeo ou gravação de áudio Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Eu sou o Igor Silva e sou o canal Enigma do Oriente Já dei o recadinho Agora vamos dar continuidade Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí Opção 1, Amanha Manjá O que vem para os seus caminhos nos próximos dias? Mentaliza a sua vida Coloque a sua energia aqui E vamos descobrir o que vem nos seus caminhos nos próximos dias Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal Primeira opção é Amanha Manjá, revelações urgentes para a sua vida O que Amanha Manjá quer trazer para você no dia de hoje Nesse canal maravilhoso Enigma do Oriente A Doiá, Amanha Manjá E Amanjá O que vai acontecer nos seus caminhos, gente? Bom, a Amanha Manjá A energia da Amanha Manjá está aqui Vamos ver o que vai acontecer nos seus caminhos Bom, pessoal Primeira opção aqui, opção número 1 Vamos para a opção número 1 Vamos ver aqui agora Bom, vamos lá Bom, a Amanha Manjá traz para você a seguinte energia Para quem escolheu o montinho número 1 Você está passando por um período na sua vida Onde realmente as coisas não estão legais, tá? Sua energia está sugada Você está com uma energia fraca Mas eu vejo aqui que você vai dar realmente a volta por cima Muitas pessoas que escolheram esse montinho Estão com medo de alguma questão Ou estão insegura Nesse exato momento Com alguma questão que você está passando na sua vida Então a Amanha Manjá vem confortar você Que saia dessa angústia Saia dessa preocupação Saia desse sentimento de derrota Porque você não vai ser derrotada E nem derrotado, tá? A carta do mundo vem falando aqui De uma grande felicidade que você vai ter Eu vejo aqui pessoas que escolheram esse montinho Passando por uma resolução de obstáculo Ou seja, você dando a volta por cima de uma questão Que você está com medo nesse momento Em vez de você conseguindo obter uma grande vitória, tá? Sobre um problema Uma dificuldade que você está passando muito, muito séria Muitos aqui estão desempregados Estão passando por injustiças Estão passando por depressão Por doenças Seja lá qual for a sua realidade A Amanha Manjá vem falando pra você Que você vai ter uma vitória sobre essa questão, tá? Ou seja Esse obstáculo que eu vou chamar de pequeno obstáculo Será derrotado por você Você vai conseguir sim Passar por esse obstáculo E vai passar em grande estilo A Amanha Manjá fala pra você não ter medo Pra você trabalhar a sua mente, tá? Porque muitos de vocês Estão se dando por vencido Ou por vencida E ela fala o seguinte pra você A Amanha Manjá fala que você não está derrotada Então, portanto, melhore a sua mente Porque a vitória é certa Outra carta falando De vitórias, tá? Seja qual for a sua dificuldade O seu problema O momento é de você ter uma visão clara Que você vai ter um grande recomeço na sua vida Tenha atitude Tá? Porque a melhora dessa situação Só depende da sua atitude De você crer De você aceitar De você ver as coisas de uma forma diferente Pode acreditar que a justiça vai ser feita nos seus caminhos Deus está te vendo Deus está te olhando E você vai sair desse obstáculo Que você possa sim Estar passando Essa notícia ruim Que você recebeu Tá? Não vai te derrotar Vem uma oportunidade de crescimento Onde você vai resolver Esse obstáculo Que eu vou repetir Vou chamar de pequeno Sabe por que pequeno? Porque Nada é mais forte do que a força da espiritualidade Do que a força de Deus Entendeu? É nisso que eu creio E é isso que eu tenho certeza Por isso eu falo com você E assina embaixo Essa resolução irá acontecer E você vai vir aqui no canal E vai falar que Sim Resolvi essa questão Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente Oportunidade na sua vida De você ter alegria De você levar a sua vida com leveza E ainda realizar os seus sonhos A Mãe Amã já fala que daqui a poucos dias Você vai começar a resolver esse obstáculo aí Que apareceu nos seus caminhos Tá bom? Carta da Torre fala que Uma grande transformação chegando nos seus caminhos Você se reerguendo Você superando qualquer tipo de obstáculo Tá gente? Então portanto De verdade Acredite no que está sendo falado aqui Nesse momento você pode estar frágil Você pode estar sentindo um pouco Menos do que você merece se sentir Mas é momentâneo Tá? Garanto pra você que resoluções estão vindo no seu caminho E você vai dar essa volta por cima em grande estilo Tá? Não se sinta derrotado ou derrotada Você vai vencer esse obstáculo A Mãe Amã já fala pra você A força espiritual está com você Gente E aqui vem uma mudança brusca na sua vida Pessoas nem vão acreditar Como você se recuperou Dessa questão que você está passando aí Salve a Mãe Amã já Salve Pai Oxalá Quem acredita no que foi falado Coloque Amém nos comentários Coloque o seu nome Coloque o nome das pessoas que você ama Coloque o seu nome Os seus objetivos Os seus pedidos Na nossa corrente de oração E desde já Que a Mãe Amã já Ilumine os seus caminhos Traga saúde, prosperidade, amor E vencimento de obstáculos Que você possa ter vitória Sobre todos os seus obstáculos Que você possa vencer Entendeu? Todos os obstáculos Eu errei falando vencimento aí Me desculpa aí, tá? Mas Que você consiga resolver Esses obstáculos aí E que você possa ser o vencedor Nessa questão Que eu falei Vencedor ou vencedora Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói, Rio de Janeiro Para o mundo Quero mandar alô também Para todo mundo Que está curtindo esse vídeo Pessoal da Bahia Alô meus baianos Pessoal de Minas Gerais Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa Que eu tanto amo Pessoal da Paraíba Pessoal do Recife Goiás Natal Santa Catarina Pessoal de Chapecó Muita gente participando Pessoal de Amazonas Meu grande sonho É conhecer Amazonas também, tá? Bom, pessoal Canal Enigma do Oriente, pessoal Lembrando a vocês, tá? Se você achou que não combinou Com a sua realidade Assista qualquer outro montinho Ou participe da nossa promoção De Eu Respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Através disso Estamos conseguindo ajudar Bastantes pessoas, tá? Isso é muito legal Muito legal mesmo As respostas são dadas Através de gravação de áudios Ou gravação de vídeos Pelo WhatsApp No mesmo dia, tá bom? Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá, pessoal? Enigma do Oriente Viemos pra ficar Quero mandar um alô pra minha amiga Queiza Renata Do canal Goetia Uma vida de escolha Gente É um canal maravilhoso Vai lá A Queiza tá sempre fazendo Umas promoções lá também Vai lá dar um alô pra ela Participe do canal dela Porque Quem segue Enigma do Oriente Segue também o canal Da Queiza Renata Vai lá na Queiza Fala O Igor Mandou um alô pra você Tá bom? Goetia Uma vida de escolhas Opção 2 Pai Oxóssi, gente Qual a revelação urgente Que o Pai Oxóssi Vai trazer pra você Que escolheu A opção número 2 Viva Pai Oxóssi Oxóssi é um orixá maravilhoso Gente Salve a sua força Que o Senhor Oxóssi Traga prosperidade Para todos No canal Traga saúde, né? E boas vibrações Sempre, gente Proteção Opa, as cartas Estão caindo aí Vamos ver pra você Que escolheu a opção 2 De Pai Oxóssi Qual é a revelação urgente Que o Pai Oxóssi Traz pra você Nesse dia de hoje Salve todos os guias Todos os orixás Salve o povo Da boa fé Pai Oxóssi Revela pra você Nesse exato momento Vamos ver o que Pai Oxóssi revela Revelações urgentes Do canal Enigma do Oriente Pra você Vamos ver Revelações urgentes Então, pessoal A revelação urgente Pra você Que o Pai Oxóssi Traz hoje É a seguinte Revelação Você que escolheu Aqui a opção Número 2 Você tem um desejo Realmente Por uma pessoa Tá? Você já deseja alguém Essa pessoa O Pai Oxóssi Tá dizendo aqui Que vai se comunicar Com você E vocês vão passar Por uma renovação Na história de vocês Aqui Ou essa pessoa Vai te convidar Pra fazer uma viagem Ou você Vai fazer uma viagem Para ver Essa pessoa Adapte a sua situação Mas o mais importante Aqui É que essa pessoa Nesse exato momento Você está nos pensamentos Dela Tá? E essa pessoa Presta atenção Pai Oxóssi fala Que essa pessoa Está nos seus caminhos Gente E é a hora De sentar E conversar Ou seja Você e essa pessoa Que você tem desejo Vocês vão sentar E ter uma conversa Maravilhosa Por quê? Porque essa pessoa Está nos seus caminhos Tá? E através dessa conversa Vocês vão ter o sucesso Tá? E vão colher frutos Ou seja Vocês combinam Perfeitamente E essa conversa Vai realmente Fazer esse amor Crescer A oportunidade De vocês Divenciarem Um grande amor Com essa pessoa Que você tanto deseja É o que o Pai Oxóssi Fala pra você Ainda mais agora O Pai Oxóssi Dá continuidade Falando na revelação Urgente Que momentos favoráveis Com essa pessoa Você vai ter De novo fala Vocês estão No caminho do outro E vocês estão No caminho certo Para alcançar O seu objetivo Com essa pessoa O Pai Oxóssi Vem falando Na carta 9 de Ouros Tenha confiança Você vai alcançar O seu objetivo Você vai ter felicidade Com essa pessoa Aqui gente Você e essa pessoa Que você tanto deseja Vocês vão ter Uma união Vem felicidade Vem êxito Na vida de você Juntamente Com a pessoa Que você deseja Possibilidade total De vocês terem Um relacionamento Sólido E isso se inicia Muito rapidamente Na vida de vocês Aí Carta As de Ouros Gente As de Ouros O que Igor Que a carta As de Ouros Fala O que o Pai Oxóssi Quer falar pra mim Preste atenção Pai Oxóssi Fala pra você Que Uma sorte Grande Grande Está vindo Pra sua vida Não é ilusão Gente Uma nova oportunidade Com uma pessoa Que você deseja Essa carta As de Ouros Fala que você Vai realizar Um desejo Que você quer muito Com muita solidez Ou seja As pessoas Que escolheram Essa opção Aqui Querem um relacionamento Sólido Com uma pessoa Que já tem desejo E isso assim Acontecerá Por quê? Porque a sorte Está lançada Vem relacionamento sério Com a pessoa Que você deseja E ponto Eu vejo aqui As coisas Realmente caminhando Para esse relacionamento A pessoa Vai colocar O plano dela Em prática Para poder chegar Até você Assim como Você também Fará isso E vocês viverão Um relacionamento sério Mais uma carta De estabilidade Oito de Ouros Que fala Momento de você Colher O que você Tanto quer Você está No caminho certo Três cartas Falando de caminho Certo Falando que você Vai ter A pessoa Que você quer Aí tem gente Que fala Mas seu canal É só positivo Tipo aquela Velhinha do Pica-Pau Gente É só ler as cartas Infelizmente Vocês não sabem ler E eu sigo A minha intuição Se aqui está falando Que você vai viver Com essa pessoa Quem sou eu Para falar o contrário Olha A pessoa Iniciando os planos Dela Para ficar com você Oito de Ouros Você vai alcançar O objetivo Tão sonhado Se eu fosse você Eu já ia fazendo Dança da chuva Já soltava fogos Porque aqui você Vai ter um relacionamento Com quem você quer E ponto final O Zé Finico Aqui está certo A carta da justiça Falando o que? Você vai conseguir Seu objetivo Você vai ter justiça Na questão Que você quer Você equilibrando Sua vida amorosa Porque você tem O relacionamento Carme com essa pessoa Ou seja A pessoa se decidindo Você chegando No momento Onde você vai tomar Uma decisão E essa decisão Vai trazer para você A pessoa que você quer Aí como se não bastasse Tudo isso Vem o que? Vem o Rei de Ouros Nossa Igor O que o Rei de Ouros fala? Conquista máxima Você vai conquistar A estabilidade Com a pessoa Que você quer Essa pessoa Está no seu caminho Felicidade Para o casal Possibilidade De você construir A sua família Com a pessoa Que você quer Essa pessoa Tem sentimentos Por você E a revelação A gente traz isso Boas notícias Para você Você vai Vivenciar O relacionamento Dos seus sonhos Aí vem o Sete de Copas Para completar tudo O que o Sete de Copas Fala? Você tendo Envolvimento emocional Um relacionamento Amoroso Sério Eu se fosse você Eu enchia Pai Oxóssi De coraçãozinho Aí Já comemorava Porque Sinceramente Que revelação Maravilhosa Que o Pai Oxóssi Trouxe para você Quem escolheu A opção 2 do Pai Oxóssi Coloque nos comentários Aí Quero ver um monte De coração Aí Salve Pai Oxóssi Salve todos os caboclos Tá? Que Pai Oxóssi Ilumine o caminho De cada um Que está vendo Esse vídeo Coloque gente Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem linda Que o Pai Oxóssi Trouxe para você Canal Enigma do Oriente Mas Se mesmo assim Não combinou Com a sua realidade Participe Da promoção De Eu Respondo 5 Perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela do vídeo A resposta É dada Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos Tá? É dada No mesmo dia No mesmo dia Tem gente Que é meio ligeirinha Aí Ah Responde agora Não é assim Existe uma fila Mas a resposta É no mesmo dia Tá? E quero lembrar vocês Também Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Ok? Fechou? Agora eu quero mandar Alô pro pessoal De Portugal Paraguai Uruguai Venezuela O pessoal Da Colômbia O pessoal Também do Chile O pessoal Da Dinamarca Holanda Quero falar pra vocês Que eu tô indo Pra Portugal Também mês que vem Visitar Portugal Vou lá pra Braga Canal Enigma do Oriente Quero mandar um alô Pra todo mundo Do meu Brasil Meu país Maravilhoso Tá pessoal? Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que o Pai Oxó Saber Eu sou em você Concretize Todas as suas felicidades Te traga saúde E força espiritual Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Agora A opção Do meu Paiogun Eita Esse aí Eu não gosto Eita Meu Deus Gente Eu amo meu Paiogun Deixa eu colocar aqui Deixa eu beber minha água Salve meu Paiogun Um Beramá Algum da Ronda Salve algum xeruqui Salve todos os oguns Que o Paiogun Lá no canal que você segue Coloca no comentário O Igor falou O Igor falou muito bem de você Do seu canal Vamos espalhar o bem Pessoal Bom Opção 3 De Paiogun Revelações urgente Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Quais são as revelações Urgentes Ou qual é A revelação urgente Para você Do número 3 Salve meu Paiogun Aqui já é casamento Aqui já tem coisa boa Também Revelação urgente Para a sua vida Então pessoal Então Então Gente Tem um canal Que quando eu quero saber Do meu signo Eu vou lá E eu gosto muito Da pessoa Então vai lá No canal Imperatriz Tarô Manda um alô Lá para o rapaz Do Imperatriz Tarô Fala O rapaz do Enigma do Oriente Mandou um abraço Para você Vai lá No Imperatriz Tarô Canal maravilhoso Tá meu signo é peixes E eu estou sempre lá Olhando lá A tiragem dele lá Quem for lá Comentar E ele falar O nome do canal lá Tá Eu vou dar 5 respostas aí Tá bom Corre lá Promoção Inventei agora Para você Que está vendo Esse vídeo aí Bom Revelação urgente Do Pai Ogum Para a sua vida O que o Pai Ogum Quer falar Para a sua vida Segue lá O canal Do Imperatriz Tarô Muita luz Bom O Pai Ogum Fala o seguinte Aqui Para quem Escolheu Essa opção 3 A revelação Do meu Pai Ogum Para você É o que Um possível Casamento Uma possível União Um possível Relacionamento Chegando para você Tá Eu vejo aqui Você se envolvendo Numa relação Sólida Em pouco tempo Eu vejo você Vivenciando Um relacionamento Com uma pessoa Leal Por quê Porque o Pai Ogum Fala que você Está decidida Ou decidido Agora A viver o agora Sem ficar pensando Muito no depois Com essa mudança De energia Você vai ter Uma concretização Na sua vida amorosa Por isso Você está Ficando mais Atrativo Ou atrativa Para o amor Tá Eu vejo aqui Chance De um relacionamento Sério Você conhecendo Uma pessoa Tá Ou Algumas pessoas Já até conhecem Mas o importante Que vai virar Um compromisso Aí Se você já está Ficando com uma Pessoinha Vai virar Um compromisso Se você não Está ficando Com ninguém Você vai Entrar em um Relacionamento Logo logo Está batendo Na trave Para você Ter um relacionamento Eu vejo o seguinte Você tirou As vendas Dos seus olhos E você decidiu Deixar o passado Para trás Com isso Você vai ficar Atrativa Ou atrativo Você está Se posicionando De uma maneira Onde você vai ter Estabilidade Para você Concretizar Sua felicidade Por quê? Porque você Esqueceu Seu relacionamento Interior Ou está Esquecendo E isso Vai te fazer Muito bem Por quê? Porque com isso Você vai ficar Mais atrativo Você vai renovar Sua vida amorosa E o equilíbrio Está vindo Eu vejo Que algumas pessoas Vêm conversando Com o paquerinho Essas coisas Com o crush E vai virar Um relacionamento sério Para você Que vem conversando Com alguém Você que vem Com essa energia De mudança Está completamente Certo Ou certa É o que é A espiritualidade Que é para você Que é que você Deixe o seu passado Para trás E que você Siga o seu caminho É um caminho De estabilidade Um caminho De novidade Essa pessoa Que você está Conhecendo Ou vai conhecer Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa Te vigia E fez uma renovação Maravilhosa Para a sua vida Notícias frescas Chegando Tá? Grandes oportunidades Chegando Aí você vai ter Que escolher Entre pessoas novas No seu caminho Você já está Sendo olhada Ou olhada Entendeu? E logo logo Você vai estar Num relacionamento Poderoso Que o pai Hugo fala Por quê? Porque você Resolveu Deixar o seu Passado Para trás À medida que você Resolve viver O universo sorri Para você Porque você Merece felicidade A carta do Eremita Ela fala Para a gente Nesse exato Momento O quê? Que você Está usando A sabedoria Que você Agora tomou Uma decisão E essa decisão Vai fazer A diferença Para você Você não Está agindo Sem pensar Mais Você escolheu O que fazer E isso Vai refletir Para você Realmente Com bons frutos Tá? Carta nove De ouros A nove de ouros Fala pra gente O quê? De momentos Favoráveis Aonde você Vai ter Para alcançar Os seus objetivos Você resolveu Viver Está pensando Em você E com isso A felicidade Vem Entendeu? Agora você Está mais confiante E vai passar Por um período Totalmente Favorável Aonde vai trazer Uma estabilidade Boa pra você Carta cinco De ouros Cinco de ouros Fala Que a tristeza O sentimento De abandono Já saiu Da sua vida Porque parece Que você Resolveu Dar um basta Nessa energia Horrível E com isso O pai algum Fala que você Vai conseguir Sim Momentos Maravilhosos No seu caminho Parabéns Parabéns Para você Que resolveu Dar um basta No passado E vivenciar O futuro Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Do pai algum Muito forte Né pessoal Mas se você Achou que não Combinou Com a sua realidade Assista O outro montinho Não tem problema Nenhum Tá gente Cada montinho É uma energia Diferente Coloque o seu nome Nos comentários Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Das pessoas Que você ama Mande esse vídeo Para aquela amiga Que está precisando Para aquele amigo Que está mal Entendeu Por que Com um simples Gesto desse Você pode estar Ajudando uma pessoa E quem não precisa De ajuda Nos dias de hoje Né Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Tá pessoal A resposta é dada Através de gravação De áudio Ou gravações De vídeo E são dadas No mesmo dia Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Pessoal Quero mandar alô Para o pessoal Que está sempre Ligado em nosso canal Pessoal de Niterói São Gonçalo Maricá Cabo Frio Pessoal de Búzios Campos do Jordão Campos dos Goitacazes Volta Redonda Baixada Fluminense Copacabana Bar Recreio Grande São Paulo Toda a Bahia Ligada no canal Língua do Oriente Alô Salvador Alô Minas Gerais Alô Recife Muita gente legal Ligada no nosso canal Gente Todos os cidades Todos os bairros Todo mundo conectado Vamos 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 Agora Para a nossa Próxima tiragem Força de Iguaçu Também Mandaram alô Para mim Gratidão Recebi um presente Também De uma pessoa Da onde? Lá do Paraguai Obrigado Aline Moraes Obrigado Aline Moraes Aline Miranda Obrigado Obrigado Aline Pelo presente Gratidão Bom gente Canal Enigma do Oriente Opção 4 Mãe Anção O que que a Mãe Anção Quer trazer para você Como revelação urgente Para você que escolheu Essa poderosa orixá Esse guia Esse ser de luz maravilhoso Vamos ver O que a Mãe Anção Tem a trazer para você No dia de hoje Mentaliza por favor Traz a energia Para cá Escolhe o seu montinho E vamos ver O que que a Mãe Anção Tem para trazer Para você agora Tem para te dizer Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva Tarólogo Salve Dona Maria Padilha Luz que me guia Salve minha Mãe Anção Bom pessoal A Mãe Anção Traz para você A seguinte revelação Fala que a sua vida espiritual Realmente agora Vai entrar num momento Aonde você vai realmente Conseguir Trazer muitas mudanças Para a sua vida Através do lado espiritual Parece que você está Mais conectado A espiritualidade Isso vai te fazer Realmente mudar Totalmente A sua história de vida Você vai conseguir Resgatar A sua essência O lado espiritual Vem dizendo para você O seguinte Através da Mãe Anção Preste bem atenção Aqui você vai ter Uma grande mudança Na sua vida Aonde Muitas mudanças Ocorrerão Trazendo possibilidade De você Realmente Sair de alguns erros Ou sair de algumas ciladas Eu vejo você Conseguindo Reconstruir a sua vida E deixando De tomar prejuízos Ou deixando De ser A outra pessoa Igual a outra pessoa Como assim? Porque quem escolheu Esse montinho Algumas pessoas Que estão passando Realmente Por um momento Que estão No triângulo amoroso É Nossa Viu gente? No triângulo amoroso Mas o porquê disso? Porque você se apaixonou Por uma pessoa Que tem alguém Ou você tem alguém E se apaixonou Por uma outra pessoa O que eu posso te dizer Sobre essa questão? Vejo que você Vai ser beneficiada Tá? Você vai estar Nesse relacionamento Beneficiado Ou beneficiada Adapte aí Não tenha dúvida E não se julgue Ninguém pode julgar ninguém Você vai viver Esse amor sim Já que você Tanto quer E vejo Total possibilidade Dessa pessoa Realmente Escolher por você Por que escolher por você? Porque essa pessoa Não vai querer Ficar vivendo Um relacionamento Desigual A pessoa A pessoa A pessoa E acredita Que tem realmente Que demonstrar Pra você O que ela sente Então vejo Esse triângulo amoroso Passando por uma Vira-volta aí Onde você tem Total possibilidade De ser a única Pessoa Desse triângulo amoroso Não pense você Que essa pessoa Não gosta de você Que ela gosta Só que essa pessoa Precisa de um tempo Pra resolver Essa questão Do triângulo amoroso Tá? Porque não é tão fácil Você acabar Com uma história De uma hora pra outra Pra quem não é Triângulo amoroso Você vai viver Uma história de amor Com essa pessoa Que você tanto quer Tá? Aqui essa pessoa Vai te proporcionar Momentos muito felizes Aí E algumas pessoas Aqui Eu vejo aqui A chegada De filho É uma gravidez Chegando Pra vocês também Adapte a situação Porque é uma tiragem Para várias Energias Mas o mais importante Do modo geral É que você vai viver Um relacionamento Seguro Um relacionamento Com a pessoa Que você gosta Se a pessoa Acredita nos seus sentimentos E vai criar Possibilidade Pra vocês Ficarem juntos Se a pessoa Sabe que de uma certa Forma Ela te magoa Mas ela tá disposta Ou disposta A mudar Essa situação Aí Porque existe amor Essa pessoa Quer sim Deixar Alguém Se você Não é o triângulo Amoroso Essa pessoa Acabou o relacionamento Com alguém Mas o mais importante Aqui Adapte a situação Triângulo Ou não triângulo Essa pessoa Vai virar as costas Pra alguém Do passado Pra poder seguir A vida Com você Pra poder ter Essa sorte Grande com você E viver Esse novo Relacionamento Ou seja Dependente da situação Você e essa pessoa Vão viver Um relacionamento Porque Essa pessoa aqui Ela tem medo De te perder Por isso Que ela vai cortar Alguém da vida dela Vejo aqui Que você e essa pessoa O momento é favorável Pra vocês Iniciarem um relacionamento Com felicidade E êxito Tá bom Vem um relacionamento Sério e seguro Pra você Com estabilidade Essa pessoa Pra quem está Num triângulo amoroso Ela não tem o hábito De te trair Não Tá gente Com você Aconteceu Entendeu E coisas assim Também acontece A índole Dessa pessoa É boa Pra quem não é Triângulo Essa pessoa Terminou esse relacionamento É uma pessoa É uma pessoa confiável E vai assumir Um relacionamento Com você Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Aí pessoal A resposta é dada Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que amanhã Abençoe você Abençoe a sua vida Realize todos os seus sonhos Gratidão a todos vocês Um beijo Vai lá no canal Imperatriz Tarô Fale lá pro rapaz Lá do canal Enigma do Oriente Se ele mandar um alô Pro canal Falar o seu nome No canal Ou falar o meu nome A primeira pessoa Que me mandar Esse print Esse link Ele falando Vai ganhar Cinco Perguntas Respondidas Muita gente Já ganhou Participe você também Enigma do Oriente Tchau 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 Tchau